Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Lehm, mas sou especialista em produtividade e colaboração em Microsoft 365. Nesse vídeo eu quero falar sobre a nova funcionalidade chamada Destaque, que pode ser utilizada dentro de uma reunião do Teams para destacar a câmera de um professor, de um apresentador ou até mesmo de um participante. Essa função está disponível nesse momento, na gravação desse vídeo, apenas para quem está utilizando a versão instalada no computador, para quem tem o Teams instalado no computador. E para utilizar é bem simples, basta clicar ao lado do participante que você quer colocar a câmera em Destaque e clicar em Mais Opções. Após isso, você clicará no menu Destaque. Thiago, qual a diferença da opção Fixar, que já era conhecida? Então, a função Fixar, ela permitia que você fixasse a câmera de um participante apenas para você. Quando você usa a função Destaque, que é diferente do Fixar, ele vai destacar a câmera daquele participante para todos os membros daquela reunião. Então eu vou fazer isso com a câmera do Alex, deixa eu só abrir a câmera do Alex aqui e abrir a outra câmera também de outro participante. E ao clicar, por exemplo, na câmera dele e depois clicar em Destaque, ele vai destacar a câmera daquele participante para todos os membros daquela reunião. Não somente para mim, que estou colocando a câmera dele em Destaque. Thiago, qual permissão eu preciso ter para colocar a câmera de um participante em Destaque? Você precisa ser um apresentador dessa reunião. Se você for um participante, você não conseguirá colocar nem a sua câmera, nem a câmera de outro participante em Destaque. Nesse caso, eu posso colocar também a minha câmera em Destaque. E ao fazer isso, clicando em Destacar-me, eu colocarei a minha câmera em Destaque. E os participantes visualizarão a minha câmera focada dentro dessa reunião. Isso é interessante porque, às vezes, você tem uma reunião com muita gente, todo mundo está com a câmera aberta, mas você quer que apenas a sua câmera fique exibida em tela cheia, em tela grande. Então, essa função Destaque é bem interessante. Thiago, se eu estiver compartilhando tela durante esse momento, isso vai interromper o compartilhamento de tela? Não. Esses recursos não são recursos concorrentes. E caso você esteja compartilhando a tela, ou compartilhando algum conteúdo, alguma apresentação, que é o que eu vou fazer agora. Compartilhar. Vou selecionar aqui um PowerPoint, por exemplo. Um PowerPoint que já está dentro da plataforma. Compartilhar. Esse PowerPoint não irá concorrer com a apresentação, com a minha câmera, a câmera que está em destaque. Por exemplo, eu vou colocar a câmera do Alex em destaque, mais uma vez. E aí, a apresentação ficará aqui embaixo. Caso eu queira visualizar a apresentação, basta clicar na apresentação. E caso eu queira voltar para a câmera do participante em destaque, eu posso voltar e clicar na câmera dele. Ok? Bem simples, bem fácil e bem intuitivo, né? Se gostou da dica, se gostou do vídeo, não se esquece de compartilhar, se inscrever no canal. Deixa também nos comentários a dúvida que você tem com relação aos recursos do Microsoft Teams. Seja com relação às novas funcionalidades, ou com funcionalidades que já foram apresentadas aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!